Eita, um cemitério clandestino, é? Eita, Bruno Covas é que vai gostar, mais um, mas enfim, olha, mas vamos lá. Bruno Covas, né? Vocês levam tudo à maldade, vocês são miseráveis, vocês não valem nada. Vocês são muito maldosos, vocês levam tudo para a maldade. O que é que eu ia dizer mesmo? Não, o cara levou o irmão dele, conseguiu resgatar. A polícia não meteu, ele bala, não era? Era para ter metido bala nele. Não é segredo para ninguém, quem está acompanhando a câmera aqui, durante o intervalo, a câmera fica ligada, o microfone também, e todo mundo sabe que o véio carrega problema que sobe e chega, né? E eu, como sempre, cheio de dor. Dor, entendeu? Eu já acordei um dia na minha casa, eu levantei, não senti dor nenhuma e achei que eu tinha morrido. E olha que eu olhei para a Laura com medo de ouvir aquela música, quando eu disse assim, Laura, que ela não me viu, assim, Ô, maluco... Aí eu disse, agora eu morri, não é? Ou se não, né? Ou se não... Há quanto tempo eu lembrei vocês... Morri, 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 não é? É, eu saí desde casa com a dor no meio do peito aqui, é a modão. Se não foi, infarto de novo, né? Agora, vejam a situação, senhoras e senhores. Aí o povo diz que a gente faz a piada aqui. É piada, tudo é piada. Prestem bastante atenção. Eu chamei o Wallace e disse, olha, você lembra o nome do remédio? Que o médico me passou da última vez que eu estava com essa mesma dor? Ele disse, vou ligar agora para o Dr. Thales, né? O nosso cardiologista. Qual é o sobredome dele? Dr. Thales... Thales Esper. Esper. Dr. Thales Esper. Um beijo na sua alma. Dr. Thales, aquele remédio dele passou o nome. Eu não vou dizer o nome, lógico. Adivinha quem o Wallace mandou comprar o remédio. Tommy Gretchen, rapaz. Eita, caramba! Ei, ele escreveu no papel dos corra que sem querer estar com dor. Agora imagine, eu estou... Daqui a pouco, Tommy Gretchen. Olha, me dê uma S mesmo que é mais fácil. Me dê uma S, que é mais fácil. Rapaz, pediu a Emerson para sair da produtora para me socorrer. Emerson, fosse motorista de ambulância, ou fosse salvar a vida, o mundo já tinha se acabado. E agora Tommy, imagina ele soletrando e pedindo um remédio para mim. E o nome científico... Vamos falar de coisa boa. Minha Nossa Senhora. Eu fico imaginando quando Tommy chegar aqui com o remédio errado. Eu não vou fazer ele voltar. Quantas vezes são necessárias? É. Porque eu vou dizer, rapaz, mostra o nome para o rapaz, para o enfermeiro, para o farmacêutico. Mostre assim. Que caixa que eu não tenho? O médico mandou pelo zap o nome do remédio. Aí mandaram Tommy Gretchen comprar. Rapaz. Aí eu vou dizer, mostra pelo menos, olha, é esse aqui, doutor. Esse, não é? Esse. Se ele for ler, eu morro do evento, eu ressuscito aqui. Eu voto, eu voto, eu vou... Meu filho, você trouxe um remédio? Ô Wallace, ele acertou. Por nosso... Me dê a prova. Eu vou tomar na frente de vocês, para não dizer... Bota aqui, me dê. É para o quê? É sublingual. E a água? Não tem água, não? Não. Está aqui a prova, é que eu estou realmente passando. Agora, eu não posso nem fazer ele soletrar, não é? Não, menino, ele trouxe um transtorno anticoncepcional para mim, não é? É anticoncepcional? Eu não estou vendo... Viagra é... Olha para mim, olha para mim. Viagra, só nos finais de semana, quando eu encontro a sua mãe. Porque para ela, com ela tem que ser Viagra. Porque aquela véia está acabada. A véia murchou, murchou. Ô, vem cá, Tom. Microfone para ele, por favor. Cadê a sua farda, meu filho? Ele foi para a farmácia com medo, foi de ser encontrado com a farda? É, elenco, né? É bacana, tem uns bairros aí bacanas. Vem cá. Ao alvo, né? Limpa a lousa para mim, rapidinho, por favor. Soletre para mim. Não vou dar o nome do remédio, não. Pílula. Pílula. P-I-O-L-A. A. Píola. Espera aí, vamos com calma. Ele está nervoso, ele chegou agora correndo da farmácia. Leia direitinho. O que é que você... Diga aí. P-I-O-L-A. Você já tomou piola? Vai tomar agora. Olha, não faça graça de novo, não, viu? Eu li o nome, não sou doido, não. Isso aí é outra coisa, viu? Dei para a sua mãe. Quem é que anda com isso no bolso? Você é ressaca? De quem é? De quem é? De quem é? E como é que veio parar aqui no estúdio? O que é que veio? Samurai que trouxe. Samurai. Já está dando para novinha, né? É para garantir o dia seguinte.